Hoje eu vou te ensinar tudo sobre o XP nessa nova temporada 3 do capítulo 3 do Fortnite. Que muitas coisas mudaram, sendo que até a quantidade necessária pra passar de nível aumentou. Mas com as dicas de hoje, isso não vai ser problema nenhum. Você vai chegar ao nível 200 super rápido. Aperta no like se já quer desbloquear o Darth Vader e mais, e bora pras dicas. Um dos aspectos que a maioria esquece, mas que é super importante, é o segredo dos estágios finais das tarefas cumulativas da temporada. É possível ver a lista de todas tanto no lobby quanto na aba ao lado do mapa durante as partidas. E eu vou dar truques secretos pra mais de 200 mil de XP rápido pra quem ficar até o final desse vídeo. Por agora, saiba que cada tarefa cumulativa conta com 20 estágios. E já foi confirmado por leakers que elas terão aumento na quantidade de experiência recebida. E você pode pegar vários níveis nos primeiros dias da temporada sem problemas. Sendo que no total é mais de 2 milhões de XP com todas as tarefas cumulativas. Isso equivale a vários níveis completamente grátis, e é super importante que junto com esse desafio você encaixe os mapas atualizados do Criativo. Mas presta muita atenção nessa parte que vai ser algo muito importante pro final do vídeo. Já que com a Loop Pay você consegue grátis um mínimo de 20 reais pra comprar o teu passe de batalha, skin ou o que quiser. Consegue até fazer um farm de V-Bucks que realmente você ganha 20 reais por cada amigo que indicar, podendo comprar quantos V-Bucks você achar necessário. E além disso pode também comprar criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e mais, pra lucrar com a valorização delas. Isso sem falar no mercado de tokens de jogos Play de One. Mais pra frente eu explico melhor como vocês podem lucrar na plataforma. Mas saiba desde já que o link promocional tá na descrição. Voltando a falar sobre o XP, existem mapas específicos que saem diariamente no Fortnite no quais existem botões secretos que fazem você passar de nível. E pode ficar tranquilo que isso não dá banho em nenhum tipo de punição. O XP do Criativo é 100% aprovado pela Epic Games para os jogadores. O pior que pode acontecer é o criador do mapa perder a possibilidade de colocar XP nos seus códigos se ele abusar muito da mecânica. Mas pra nós jogadores não tem problema nenhum farmar XP em segundos. Mas existe um limite diário de experiência no Criativo, que depende de cada conta. Porém geralmente varia entre 200 a 250 mil por dia. Tenha como meta então passar o mínimo de dois níveis por dia com os glitches do Cria. E não se esqueça de sempre que entrar em um mapa desses, correr no postzinho de apoio criador e escrever o código protagames. Isso é algo que realmente ajuda muito a equipe do canal. Sempre que eu vou fazer um dos truques eu coloco o code pra dar boa sorte. Então, faça o mesmo, parceiro. E uma forma perfeita de pegar os dois níveis o mais rápido possível é garantir o XP sobrecarregado. A sobrecarga é quando o teu XP tá amarelo. E daí o mesmo é multiplicado por todos os aspectos do jogo. Por exemplo, se no XP roxo abrir um balde dá 100, no amarelo você ganha 400 de XP. Por via de regra, isso acontece nas primeiras horas que estiver jogando no dia. Mas precisa saber usá-lo da forma correta. Se for ocorrendo jogar uma arena ou públicas, normalmente as chances dele acabar em 5 minutos são gigantescas. E eu vou explicar o porquê mais adiante nesse vídeo. Nesse momento, já saiba que nos primeiros períodos da tua jogatina diária precisa fazer os truques do Criativo. Que assim a sobrecarga vai durar por mais tempo. E pra tê-la todos os dias, recomendo que deixe as tarefas semanais para serem feitas um pouco depois. Então sempre calcule pra completar exclusivamente as da semana na semana seguinte, por exemplo. Conclua as da semana 1 na semana 2, da 2 na 3 e assim por diante. Você pode sim fazer as tarefas diárias. Principalmente as três primeiras. Com elas você consegue 15 mil pontos em cada, mas somente quando a tua sobrecarga já tiver acabado. Não tem porquê gastar a barra amarela com uma quantidade fixa que pode pegar estando com o XP roxo. Agora vamos falar de algo muito apelão e que ao mesmo tempo é divertido. Você conhece o modo impostores? Você consegue encontrá-lo na parte de seleção dos modos no lobby normal. Esse game é um tipo de Among Us do Fortnite. E consegue farmar níveis grátis jogando tanto partidas públicas quanto privadas com os teus amigos. Mas sempre é importante que esteja com a maior quantidade de players possíveis na partida. Se for um impostor, consegue multiplicar a quantidade de ganho no final eliminando a maior quantidade possível de agentes, fazendo a maior quantidade de sabotagens que conseguir, e ganhando a partida. Já se for a gente, é a maior quantidade de tarefas concluídas, tempo de sobrevivência e também ganhar a partida. É bom você encaixar um período do teu dia nesse modo se quiser chegar ao level 200 em tempo recorde. Da mesma forma que tem que aproveitar a vantagem do Salve o Mundo se tiver o modo. Do mesmo jeito que na temporada passada ganhávamos XP do Battle Royale por concluir missões no Salve, agora continuamos com essa vantagem. Mas eu já te aviso que a quantidade média abaixou um pouco. Não é mais aquela quantidade super apelona, mas mesmo assim consegue ter um lucro muito bom. Principalmente se souber a mãe do Construtor Mítico. Pra ficar aí e ficar nas missões mais fáceis da Floresta Pétrea. A ideia é bem simples. Coloque de suporte os personagens que aumentam a habilidade do Construtor, daí coloque a mega base da tua construção em volta do Atlas. Desse jeito os zumbis vão morrer sozinhos. Mas voltando para o Battle Royale, ainda temos várias dicas super importantes, então não perca o foco. Vamos falar agora sobre algo obrigatório na tua rotina. E recomendo que faça isso assim que alcançar o limite diário do criativo. Corre na seleção de modos e entre na equipe Tumuto. É nele que precisa triplicar o tempo da tua sobrecarga de XP. Mas sabe que no começo não é pra que termine a partida inteira. Você precisa cair em uma cidade grande, e nela abrir absolutamente todos os baús e caixas de munição, sobrevivendo dentro da tempestade com os itens de cura que encontrar. Quando não tiver mais nada pra abrir e ganhar na XP, aperte pra voltar para o lobby. E pode ficar tranquilo que você não vai perder a experiência que ganhou. Fica repetindo esse processo até que teu XP fique roxo por abrir os baús, e não por atirar nos inimigos e coisas do tipo. Entrar e sair da equipe Tumuto aumenta tua barra amarela mais ou menos umas 3 vezes por dia. E claro que nesse trajeto pode aproveitar pra ir completando várias tarefas cumulativas. Então preste atenção em quais estão mais favoráveis pra você nesse período. Mas novamente, ignore as que dependem de atirar nos inimigos por agora. No Tumuto você vai aproveitar o máximo pra tirar o maior proveito da sobrecarga no menor tempo possível. E você ficar focado somente em lootear realmente te salva muitos minutos e horas até durante a semana. Muitos estão se perguntando se vale a pena comprar as categorias nesse começo da temporada. E eu já te falo que não terá nenhuma necessidade de fazer isso se seguir todas as dicas anteriores. Assim como as próximas que eu vou falar nesse vídeo. Claro que se tiver ruim dois unhos pra pegar o Darth Vader, o passe adiantado de 25 níveis é uma boa opção. Porque tem um desconto perfeito. Mas não fique com medo de por alguma razão achar que não chegará ao level 200. Mas jogando da maneira que eu tô falando, e se tiver vendo esse vídeo no futuro, num período que tá muito próximo ao final da temporada, saiba que desde a sazão anterior é permitido que compre as categorias depois do nível 100 pra chegar ao 200. Então eu só recomendo que gaste V-Bucks em categorias extras no final da temporada se por acaso acabou trolando por alguma razão, que no final das contas não te permitiu jogar o Fortnite o tanto que queria. Guarde as moedas do game pra comprar os itens da loja e melhorar o teu vestiário. Sempre lembrando de apoiar com o código ProtaGames, claro. Que daqui a pouco eu falo como você vai ganhar dinheiro pra ficar rico no Fortnite. Vamos continuar com as dicas. Essa nova season é mais longa que a anterior. E você conseguindo passar todos os dias o mínimo de 3 níveis, já te faz garantir todas as recompensas extras do passe sem problema nenhum. Então crie uma meta fixa dessa quantidade mínima. Mas não se esqueça que sim, é possível passar até mais de 10 níveis por dia em momentos específicos do game. E você sabia que existem estratégias secretas pra pegar muitos dispens segundos nas tarefas cumulativas? Pois bem, você consegue rapidamente terminar todos os estágios de acertar tiros na cabeça. Só que nele consegue mais de 100 mil. Pra isso precisa domar um animal selvagem e daí fique atirando exatamente na cabeça dele sem parar. Outra cumulativa bugada é de agradecer o motorista do ônibus, que também dá a mesma quantidade da anterior. Mas pra fazer o truque, precisa entrar no servidor mais lagado que tiver nas tuas configurações, que é o que tem o ping maior. Quando estiver prestes a entrar no ônibus de batalha do começo, spamme teu botão de dança junto com o de agradecer ao motorista. Repita isso até concluir todos os estágios. E agora chegou o momento de você prestar muita atenção, que com a seguinte informação, vai ganhar o mínimo de 20 reais que pode usar pra comprar teu passe de batalha e muito mais. Agora chegamos na segunda parte do vídeo. Eu sei que muitos de vocês têm interesse em jogar jogos Play to Earn, mas acabam não jogando pela dificuldade de comprar tokens de jogos. A Lupe Pay é a plataforma mais rápida e segura pra você comprar tokens de jogos. É tão simples que você pode até pagar no Pix e receber o ativo direto na sua wallet. O time deles é extremamente sênior e já liderou as principais startups que atuam no Brasil. Na plataforma, você consegue encontrar os tokens dos principais jogos Play to Earn do mercado, tokens das principais plataformas de metaverso, e as principais criptomoedas. Mas antes de eu te explicar como você consegue ganhar 20 reais pra cada amigo seu que se tornar um cliente da Lupe Pay, deixa eu te mostrar como é simples efetuar a compra de um token. Primeiro, você clica no link que tá na descrição e escolhe o token do jogo Play to Earn que você deseja comprar. Depois você seleciona o valor em reais que deseja adquirir do token e conecta a sua carteira na plataforma. Agora é só girar o QR Code do Pix e pagar em até 90 segundos. Você consegue acompanhar o status da transação em tempo real. Assim que tiver a confirmação da compra, receba em segundos o valor do token na sua wallet. Usando o link da prota que tá na descrição, você não paga a taxa na sua primeira transação. E agora eu vou te explicar como você pode faturar 20 reais pra cada amigo que você trouxer pra ser um cliente Lupe Pay. Bona o seu perfil e clique em Indique Amigos. Lá você poderá copiar o seu link de convite exclusivo. Seu amigo não vai pagar nenhuma taxa na primeira compra dele, e você ganhará 20 reais em USDC pela primeira compra de cada amigo que você trouxer pra plataforma. Demais, não? Tá esperando aqui pra mergulhar nos jogos Play to Earn? Acesse o link na descrição agora mesmo.